Música Ah, te amo como o quê? Te amo pra... É de quê? Filho de horror, de um autor, de uma coisa, de um louro Mais um vídeo de uma vez Eu também não sei se eu errei, não sei, não sei Se eu não me soubeixo Se minha pele não me der se ver Eu quero lhe dizer o segredo Ah, te amo como o quê? Te amo pra cá Pode crer É teatural, trifocal, sensual ou vaginal Deixa o resto para mim Quero mexer bem, quero rei, quero ler, aprendi É mexer bem, é trifocal É trifocal É trifocal É trifocal Tchau É trifocal Ah É trifocal Ó